O avião para o Xamburo está atrasado, como é óbvio, mas pronto. Se ir ao avião chegar, bora rir, caro Freitag, fim de semana mais louco do mundo, fiquem por aí. Não se esqueçam, solverde.pt, mas falamos disso mais à frente. Não, os carros é o tipo, o bote de espetra, olha o caralho. Ei, está em vídeo. Esquece, bem-vindos à Car Freitag, caralho. Olhem só uma cena, o avião ainda está em França, não precisam de fazer grande da fila, ainda nem aterrou. Eu amo sempre para ver aquilo, eu vi tipo uma temporada, entre tempo de caralho. Ou seja, não está quase carro nenhum, estás mais ou menos seguro, e vais tipo ali, vou sempre ali no quadrante. Olha, vi Rick e Morty, não, não, como dizer. Pessoal, o primeiro carro que encontramos é no Luxemburgo, é um carro fake. Olá a todos. Estamos no ringue, pessoal. Boa noite. A luz está apagada que já é tarde, vou tirar uma foto de amigos. Ei, oh mano, que grande arraia. Eu agora, como tenho medo do micro não funcionar todo iPhone, pessoal, estamos ao pé dos 30 anos. Desceira mais afeiró do que todos os carros. Mais que todos. Fomos aconselhados a ir aqui com o Mark. O Mark da Rent4ing disse-me, tens que ir com o Mark, por isso cava-o eu. É um pouco triste que eles não estão aqui, porque quando eles estão aqui, nós os perdemos. Então vocês querem puxar os taxis mais rápido? Então nós podemos puxar agora, o mais rápido que podemos. Em frente de nós também. O que? Vamos passar um GT3 RS no i30, tranquilo. E aqui podemos dizer com a câmera atrás, tchau. Tchau, tchau, tchau. No carro, você pode descer com este carro melhor. Ok. Porque é um pouco mais longo do AirBase, mas... Esta é a M7M. O divertimento é o mesmo. E a performance do carro. Esta é a curva mais lenta do circuito. E agora, isto está sendo tão divertido. Vais notar agora a inclinação, que agora vamos depois da ponte. É muito fixe. E depois, tudo está tudo bem. Sim. Normalmente, quando todos... Precisa atenção ao briefing. Precisa atenção às regressões. Ninguém vai cair. Olha o carrocelo, vais adorar pedras. Vais adorar pedras. Vais adorar pedras, agora esquece. Toma-te. Vais adorar pedras? Mano. Vais adorar pedras? Mano. Andá lá, como é que foi o i30M? Foi top. Foi puro. É muito bom. Eu recomendo isto, tipo, vivamente. Os gajos batem mesmo mal. Os gajos vão... Os gajos vão sempre picados com um com o outro. Pá, fenomenal. Estavam a pista à brava, guiam de caralhos. Todos os carros aqui têm saco do Grego. Táxis, rentals, tudo. Pessoal, com um peso pesado. Pessoal, com um peso pesado. Tipo, acreditem. Eu agora não estou de câmera porque estou com medo que o Micron não tenha trabalhado este tempo todo. Malta, apanhamos um acidente. Espero que vocês consigam perceber a quantidade absurda de gente, tipo na YouTube Corner. Que grandes tulinhos. Não sei se vocês estão a perceber, mas nós devemos estar mais ou menos há tipo 30 e tal minutos na fila para sair daqui. Está trânsito do lado lá. Está imenso trânsito para trás. Está imenso trânsito para a frente. Mas pronto, ao menos olhem. Vemos carros por todo lado. Olha, o McLaren de 600LT. Sobárus. Deixa eu ver se o 600LT faz redes. Está calado ao burro. O burro é estufa. Pronto. Já saí da RENT4RING. E agora é só ver canhões. Mano, está ali um F12, um Black Series. Está ali um Fiat do Senegal. E aí olha um 812. Pessoal, olhem-me para este trânsito. 812, Megane RS, Turbo S, o novo GT3 RS, F12, AMG GT Black Series. É isto é que eu chamo de trânsito, caralho. Faz rem. Chega-lhe. Puxa. Olha o Fiat do Senegal. É a grande Fiat do Senegal, mano. Puro. Olha o GT... Mano, olha... Isto está uma cena surreal, bro. Olha o novo GT3 RS, caralho. Olha, 997 GT2, puro. Eu disse que isto era um Amusa Car Freitag, mano. Olha para isto. O novo GT3 RS. Mano, o carro é lindo todos os dias. Quem é que está a fazer revs? Puxa. Lindo. Bro, que grande avião. Puxa. Mano, que é a puta de coisa. Bro, olha para isto. Mano, olha o 997 GT2 ISMA. Ei, o Henri eu te faz barulho. Puxa. Loma. O Zé, faz o sinal para dar uma rev. Isso. Bora, chega-lhe. Zé, faz... E aí, mano. Vai do novo. Mais. Chega-lhe. 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 Chega-lhe, primo. E aí, irmãos. Puxa, puxa, puxa. Não me esquece. O que é isso? Façam aí uma festa ao E36 E agora para o trânsito Mano, isto é só o carro O GANER! O GANER! Chega-lhe! 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 Olha aí, este tem o leão, é do Sporting 318 mano Olha um turbo mano Puxa! O GANER! Olha o GANER! Caralho! Oito e doze! Chega-lhe! Este cara é fenomenal! Chega-lhe! 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 O que é aquilo? Faz um BORNAL! É! É! Olhem-me 4SL bro! É! É! Vamos causar um acidente caralho! É! É! Puxa! Foi CF90 mano! Só sai daqui quando alguém bater! Puxa! 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 Isto é assim! Isto é só puxar para um gajo que esteja muito perto da frente! Puxa! Puxa que eu quero ouvir! Puxa! Puxa que eu quero ouvir! Puxa! É que eu não ouvi! Eu não ouvi! É! Oh mano! 296! Que lindo! Ei! Ei! Eu não ouvi! Eu não ouvi! É aqui! É! É! Olha-se massa com massa! Chega-lhe! É! 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 Fiche! Olha! Da Suíça! Deve ser Portuga! Oh! Puxa que eu não ouvi! Barnaut! Chega-lhe! Olha um Kona N! Puxa para essa Kona caralho! Estão todos malucos! É! Eu vi o carro mano! Olha um 350 zia mano! A onda! É! Este Renewal mano! Isto é o Zia! Toma! Calma! Calma! Chega-lhe! Ei! Anda anda anda! Puxa! Ei! Chega-lhe! Esquece! Olha! Olha o Subaru! Cuidado! Vai partir! Vai fazer um burnout! Como um homem! Cuidado! Vai partir! Olha! Calma! Calma que eu não ouvi! Quero ouvir! Chega-lhe! Puxa! Ui! É aqui! É aqui! Puxa! Estão se cagou-me na boca! É 36! Este gajo vai puxar! Ele é puro! Estão se cagou! Estão se cagou! Estão se cagou! Estão se cagou! Puxa! Puxa! Chega-lhe! Ui! Olha o STO! É para ouvir! É para ouvir! Puxa! Puxa! É para ouvirmos! Ui! Calma Miguel! Calma Miguel! Olha o miato! É! Puxa! Puxa! Puxa Mike Byer! Manda Rebs! Puxa! Chega-lhe! 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 Puxa! Chega-lhe! Puxa aí! Puxa! Puxa! Merda especial! Para estarem alguma coisa a correr, para estarem todos a correr está ali alguma coisa! Car spotters malucos! Oh! É! Está ali! Vamos ver o Koenigsegg! Pronto! Já percebi! Está ali o Koenigsegg! Por isso é que eles estão todos malucos! Acho que é o mesmo que eu ouvi da última vez! Está aqui embaixo! Anda! Oh! Vamos pôr o gajo do Koenigsegg a ter um acidente! Estamos-nos a comportar mesmo mal! Mesmo a destabilizar! Mano e um Senna atrás! Bro! Um Koenigsegg e um Senna atrás! Isto é espetacular! Oh mano! Vai puxar? Ei oh mano! O que é bro? Ei mano! Isto é fenomenal! Que a puta bro! Fiche! É ele mesmo um fiche! Mano! Não sei! Eu sei que enttech! Bro! Oh mano! Mano, que cena, bro! Ei, mano, que cena! Bro, é de origem, não é o shifter normal. É um futebol. 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 Bro, esta merda é a punta da loucura. Está a sacar? Está a ficar pegando a Crise Verde, sacou uma, mas foi só levantar. Oh mano, olha um aventador é esse. É, puxa! Rabbit, rabbit! Uuuuuh! E aí, que anda gay? Isto tem idade. E eu? Isto é caro de 600 pau. Oh pá, depende. Em Inglaterra ainda não mais ou menos baratos. Nos Estados Unidos estão estupidamente caros. Em Portugal está um cabrio por 250 mil. Não percebo como é que ninguém compra. Foda-se, meu. Eu adoro o Rabler. A Lamborghini acertou em cheio... Em que é cheio de Pops? Mano, só soube canhões a toda hora. A Lamborghini acertou em cheio neste carro, meu. Olha, então vão passar ali em cima, deixa eu ver o que é que é. É um AMG. Foda-se. Olha um Supra. Olha, está aqui um Supra. Mano, ninguém liga. Oh bro, tipo um gajo que começa a caminhar aqui pelo meio e começa um tipo a dar spawn carros do caralho. Eu já vim ao ringue quatro vezes, meu. Nunca tinha visto isto assim. Oh, Cleo Williams! Olha o canhão! Que grande a carro. Adora-se carro. Ah! Isso é muito raro. Há um em Portugal. Branco e vermelho. Há dois. Grande a canhão. 996 GT3 RS, mano. Olha, nunca tinha visto um 430 nesta spec. É só o Modenas XB nestas spec. Modenas. Oh mano, Modena! Pronto. Imaginem, eu curti a mostrar-vos GT3 RS, pessoal. Mas tipo, isto é tudo pássaro maluco. Isto é que não se vê aqui. E isto vê-se em todo lado. Bro, abandonado não está, mas bem tratado também não está. Mano, vou te explicar uma coisa. Eu... Ah! Olha, agora estás no YouTube. A última viagem que vim aqui, um secuderia destes. Bro, esta tinta toda estalada e derretida do calor, mano. Este não vai à pista, claramente. Mas um gajo aqui... Há gajos aqui a fazer de secuderia e extractulos. Não querem saber? Zé, o que é que achas de aparecerem tipo canhões a cada 30 segundos? E depois canhões dentro dos carros? É tudo canhões. Tem interior... Não, não, não. É original. É original, é original. Tem consola, tem tudo. Bro, está a proteger o volante, mano. Ou é paneleiro ou é original? Não, é... Mano, que... Com interior que fixe. Não tem... Mano, mano, eu adoro os bancos do CSL. O outro também é. CS fábrica do CSL. Sim. É tudo. São os bancos originais, bro. Este carro está a stock. Yeah, está a stock. Não tem travagem, não tem nada. Este carro é espetacular, mano. As vantes são em magnésio. Que grande a carro, mano. Bro, you are puro. Puxa, you're puro. Mano, que merda. Mano, que merda. Este gajo vai ser detido, mano. A polícia vai... É um onda, bro. É, é um onda. É um onda, bro. Portátil, mano. Este gajo está tipo Paul Walter. Danger to manifold. E depois cai o chão. Qual era a minha expectativa para hoje? Agora, filmar em Brightside. Para ver se as GoPro está tudo ok. Vire cá cima. Gravar uma volta no M2 com Flávio. Para eu, porque amanhã já tenho os rentals para conduzir. Portanto, conduziu o M2 hoje. Sim, podem esquecer. Tipo, a polícia aqui no meio. A pista tem três filas. Tipo, vem até aqui o trânsito. Esquece. Flávio, acho que hoje não toca para o teu M2, mano. Pronto, fica para amanhã. Deixa eu ver. Pode ser que tipo estes carros ardem todos e é logo menos gente. Ok. Sim. Por que é que eu sou o único a arrumar nisto? Mano, olha para este M2. Isto está muito fixe, bro. Oh, Zé, não vais dizer que gostas deste Supra também? É Valside, bro. Ah, ok. Está bonito, é? Não, não está bonito, mas isto é icónico, bro. Bro, diz-me, por favor, que este Supra é bonito. Como estavas a dizer com o outro, também estava. Bro, estou a filmar o teu Supra, mas tipo, está nojento. Não leves a mal. Ei, bro! Bro, show-me o sign! Lucas! Barnauto Pussy! Barnauto Pussy! Chega! Chega! Perdi, caralho! Pessoal, vocês não estão a perceber. Nós já saímos desde lá de cima do ring. Olhem para isto. Tipo... Daqui a nada, tenho um feeling que a fila vai estar à porta do hotel. Sim. Achas que há fila à porta do hotel? Isto é muita fila, meu. Olhem para isto. E grande da GT3 RS, lindo. E esta fila está muito agressiva, meu. Pessoal, o que é que se passa? Jesus! É um para a vossa faixa, caralho! Não chegou ao hotel! Malta, olhem aqui. Ao pé do pit stop. Dois GT3 RS, os novos. Opa! É o teu mundo mesmo. Tem ganhos por todo lado. Está top. Aqui sai quem parte o motor. Isto é só... É 92 do Luma por toda lado. Não é S? Essa matrícula? SG? Sim. Não. São inglesas. Mano, olha que fixe. O GT4 MR, ai meu Deus. E o GT3 RS, outra vez. Que grandes aviões. Podemos ir? Podemos ir? Agora. O M3 A46, pôr. O mágico de ser collection, irmão. É do meu amigo António! Ó Toninho! É Toninho das Vites. E o quê? Aí, ó mano, o novo GT3 RS está grande. Lindo, mano. Bro, ainda não chegaste... Você já chega a feira ou daqui? Espera quando chegaste ali acima. Deixa eu te tirar uma fotografia. Este carro está uma coisa fenomenal, mano. Puta que pariu. Mas não posso sair a feira ou não, não é? Apreciem aí, para terem mais este momento. Estás no YouTube agora. Mas eu entendo que é lindo, mano. Onde é que... Ei, que linda, mano. E anda a ver como é que ele anda... Vê a diferença só para não ter a matrícula à frente. Sim, a grande show. E tem as grelhas da Vorsteiner. Devias comprar. Sim, eu sei. Mas vais comprar? Estou a fazer um portuguinho aí. Olha, não fica incrível? Bro. Que grande show. Mano, esta carrinha está um aparato. Tira-se a resse da frente. Ou vão os putos à escola? Caralho! Caralho! Puros! Comportes! Pessoal! Comportes! É Comportes que é para o YouTube! Oh, mano! Olhem, há aqui um bar no ringue. E o Menos é de Famalicão. Grande da troca. E se o Zé Pedro quer ser da nossa malta, tem que beber este copo até ao fim. Até ao fim! E vai para cima e aí vai! Ajuda-me a ser youtuber, Zé que eu não ando a fazer nada. Pessoal, amanhã 2, sábado, acordamos de nevoeiro cerradinho e agora, calma, a favor do sol. E agora a puta da pista abriu. Nós temos um Polestar. Isto é o nosso carro de alugueiro. É um Polestar 2. E agora a pista abriu. Já se está a começar a fazer um trânsito tipo desgraçado. E nós vamos... Mas este gajo está em contramão. Pronto! Nós vamos agora buscar os carros. Vamos começar a andar em pista. E, pá, vamos passar aqui para um certo. O Zé vem comigo na primeira volta. Ele vai gravar todo puro. Lomo! Carregadinho de carros, caralho. Eu adoro este, mano. É 90 e a matricula é 92 gay. Para o traco é uma gente fodida, mano. Malta, enquanto nós estamos aqui na troca de carros também. É importante relembrar que este vídeo é patrocinado pela Solverde.pt. Casino online e apostas desportivas. Pá, é toda a diferença para eu poder vir aqui e fazer... Pá, conteúdo mesmo à balda. Percebem? Ando mesmo à vontade nos carros. Imaginem uma curva que eu queria filmar. Ficou mal filmado. É tipo... Pronto! Vai mais uma volta. Porque também... A Rente for Ring trata-me muito bem. Mas também são alemães. Aqui nada é de borla. Nem eu sou youtuber que chora coisas de borla. Portanto, vir ao ring não é barato. Muito obrigado à Solverde.pt por paticinar este vídeo. A Solverde.pt tem as campanhas que vocês já conhecem. Agora o Rollover é mais curto. É só 9x em vez de 49x. O resto das campanhas nas apostas desportivas. Mantenhem-se. Por isso, registrem-se. Promocode Genízio. Vamos continuar aqui no ring. Oi pessoal! Já estamos dentro do Swift com o capacete à padeira. O Zé padeira! Loma! Temos o BM Série 1 a vir connosco. Julio Hugo. Pedras e Sekiro. E agora vamos para a pista. Vou à frente. Sou o único que já andou. E eles vêm atrás. O Zé depois vai a filmar. Claro que o Zé é grande da cameraman. Não, não se vê nada. Bem, malta. A sair para a pista a primeira vez. Aí, mano. Já me fodi, mano. Diz olá para o vlog, mano. Já me fodi, mano. Já me fodi, mano. Já fiquei atrás do morcão. Oh, Julio, deixa-me passar, mano. Senão nunca mais passo, mano. Este cara já é burro. Deixa-me passar. Vai, mãe! Podes virar tu. Não, não se vê nada. Mas não. Espera, já está aí. Enri! Enri, caralho! Zé, tens de fechar a tua janela. É, eu sei. Deixa o Julio ir a tua frente. Bora, Zé? Estás com o radeozinho ainda? Bora ou não? Bora! Mas onde é que eles estão? Mas a pista está bastante colhada ainda. A pista aqui já começa a estar muito acerta. Pneus molhados também. Pneus úmidos. Que vai para o... Ei! Está bem? Mergulha! Que puta! É que foi lindo! Não sou teu criado pá! Das! Estás com trago? Estás farto de andar nesta pista vai te fuder. Caralho! Caralho Andrei! Perdita meu menino! Estás cheio de moral mano! Estás cheio de moral mano! Cone! 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 Despeço! Não dá! Que coisa! Está muito bom! Estão 500 carros em pista, eu acabei de andar agora no Mini, vocês devem estar a ver. Está o caos. Olhem aí o Jorginho a representar. Jorginho, íamos para a tua primeira volta, mas estás cheio de burros. Malta, é sendo um bocado chata destes dias em que estão tipo 500 carros na puta da pista. Nós estávamos a ver que um carro que era da Ring Free que se bateu, um 30i, e eles têm outra. Pronto, e bateu também, portanto já estão outra vez mais três bandeiras amarelas, isso é fazer metade da pista tipo estacionado, portanto nem vale a pena. Tentamos mais daqui um bocado. Estás a ver que tu não tens de trabalho. Terceira, boa, e entra. Sempre a fundo, não, 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 terceira, senão o carro aqui vai morrer. Uita, mas só uma depressão a cabeça. Vai, vai, acessar a fundo. Seu Mike é pai, não é? Pronto, este trânsito, pois às vezes tem estes desfechos. Está o carro ardeu. Aí mano, ardeu mesmo. Tchau. Não, sumiu. No momento do car spotting, parece-me um galhar do Valentino Balboni. Raridade. Entra na pista seu curo. Nós vamos mandá-lo sair. Não o vão deixar entrar. Será que vão? Tchau. 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 Vamos lá apanhar o nosso menino Rotor Wheels, no mini-cor-de-rosa. Vamos agora numa volta entre amigos Série 1 atrás Série 1 a meio Oh mano, passei uma multibanco, bro Mano, passei um multibanco, que enganei Ele vai ali Travou, não devia ter travado Bora Vamos a curtir com os nossos amigos no Rico, pá Assim vale a pena Dá a pista Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O Zé, manda a cerveja abaixo para o YouTube, por favor. Vai tudo passar. Se não conseguires, vai para o Patreon. Se conseguires, vai para o YouTube. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É para o Patreon, o Zé disse assim, o Magui e o Corseiro. Bom dia, caralho, bom dia. Pessoal, estou com uma ressaca enorme, os ingleses inseram-nos álcool, terceiro dia. Eu não sei se o segundo dia vai ser só highlights, ou se há mesmo um vlog, eu já nem me lembro do que fiz ontem. Está aqui para logo. Pessoal, um pão com fiambre, que aqui é a única coisa que eu acerto, que a comida na Alemanha é nojenta. Consumo maçã e cá estamos nós uma vez mais no lugar puro, a varandinha para comer com vista. Pessoal, olhem, novo Type R, sai da frente, sai da frente ao primo. Sai da frente ao primo. Olhem, o zembo do Chemi. Ó, passa, pronto. Está ali. Estão a ver o roxo, não é? Já viram qualquer coisa. Não. 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 Atenção, quatro piscas, ele ligou, mas está ok. Está aqui no Black Series, cara, é podra. E está um Defender, atrasa uns 33 RS com slicks, mano. Eu quero ir branco. Pronto, malta, e está a terminar assim no Hürburgring. A média porreira de 28.6 aos 100. Vamos devolver o Alpine, canhões por todo lado conhecendo. Eu estou rebentado, completamente rebentado. Vamos a gravar, puros. Logo, diz que acabou a ringtrip, com o quê? Com parking, arrivals e sanguíche. Abraço pessoal, até abraço.